Aos 10 anos de idade, a garota pesava 60 quilos. O excesso de peso fez com que ela se tornasse motivo de piadas entre os colegas de escola. Me apelidavam de gordinha, de baleia, me chamavam de todos os nomes. Hoje, aos 14 anos, ela pesa apenas 40 quilos. A perda de peso repentina foi possível após ela fechar a boca, mas não era regime. Na busca excessiva do emagrecimento, ela decidiu parar de comer. Ela ficava assim, comendo de manhã, eu estudava de manhã. Aí, depois chegava na hora do almoço, eu ia direto para o computador, ficava de tarde. Aí, só mesmo quando a irmã chegava, ela perguntava aí, eu falava que eu tinha comido. E, na verdade, não tinha comido nada. Mas o emagrecimento da filha hoje é motivo de preocupação para os pais. A menina desenvolveu a anorexia, um transtorno obsessivo pela perda de peso. A adolescente passou oito dias no hospital para se reidratar. Ela mal conseguia ficar de pé, de tanta fraqueza. Descobriu na endoscopia que ela estava com três caroços no estômago. E aí, foi descoberto que ela estava com anorexia. Eu fiquei sem chão, desesperada. A anorexia é uma doença mais comum entre as mulheres e, principalmente, adolescentes. Uma pessoa anorexa limita a quantidade de comida que vai ingerir. Isso quando ainda conseguem comer alguma coisa. Outras fazem exercício em excesso, exageradamente, para queimar as calorias. Em muitos casos, como dessa adolescente que acabamos de mostrar, elas ainda se sentem gordas, mesmo estando extremamente magras. Me vejo gorda. Me olho, assim, e vejo. E ainda quer emagrecer mais? Queria, né? Mas agora tem que me tratar. Que estão falando que eu estou com anorexia. É um agravante porque essa imagem distorcida, ela se achando mais gorda, mais obesa do que ela realmente está, vai levar ela a consumir outros meios, como anorexígenos, diuréticos, excesso de atividade física, estimulantes do sistema nervoso central, para ajudar mais ainda essa queima calórica e restringir mais ainda a ingesta calórica. O psiquiatra ainda explica que a doença tem tratamento e é preciso a participação de médicos de diversas especialidades. Tem que ter a nutrólogo, o endocrinologista, o psiquiatra, o clínico geral, às vezes o nefrologista, que elas começam a ter instabilidade a nível renal. Então tem que começar essa reposição bem lá de baixo, uma reposição bem básica, até se voltar à alimentação natural. Força de vontade a adolescente tem, mas a família alega encontrar dificuldades de dar início ao tratamento aqui no Espírito Santo. Guardar uma filha de espera ainda, tem pessoas que estão na frente dela ainda, aguardando, esperando, então a gente tem essa maior dificuldade ainda, além de ir para lá, tem que guardar ainda a vaga, surgir para ela ainda.